Música Se precisar, você vai tirar o daqui? É que na manhã quando eu pego mais... Beleza, Rogério? Obrigado, Rogério. Falou, gostei. Tamo junto, pessoal. Nessa manhã de sábado aqui, pra colher um alface e faturar R$ 190,00. Acompanha com nós. Acompanha com nós. Ó, afasta o Zé, neguinho. A diferença, né? É 12, R$ 1,00? É 12,00. Agora vai fazer com 12, Rogério? É. O que está estranhando hoje na firma? O que está estranhando hoje aqui? Eu estou mostrando que sou trabalhador, mas agora já é muito pouco. Coragem está pouca. O que conta para nós sair de onde? Eu sou de Pernambuco. Pernambuco que lugar? Pesqueira. Pesqueira? Por acaso fica perto de São Bento? Do Una fica pertinho. Pertinho? Porque todo mundo aqui é de lá, né? Todo mundo. É parente do Rogério também? Diz que é bem... Não acredito não. Algum dia na vida foi, né? Algum dia... Pelo jeito, né? Todo dia trabalhando com ele. Tá certo, gente. Aproveita e manda um abraço para todo mundo da sua cidade lá. Um abraço para a pesqueira somente do Una aí. E quem nasce lá é o quê? Pescador. Danado. E como vocês podem ver, a horta tem bastante colhido. Mas o nosso primeiro vídeo de sábado vai ser esse. Mais seis horas da tarde, tem um restante dessa ótima colheita de alface nossa aqui. O que aconteceu aí, Negui? Não sei não. Olha já que colocou o negócio meio aí. Ah, o cara deixou uma armadilha para você, né? Foi, foi, foi. Esse daqui é o Cosme. A gente chama ele de Negui porque é o apelido dele aqui na região, né? Apelido. É o apelido desse em todo canto. Estamos aí. Só três, Negui? É. Dois em baixo desse. É. Ô Cosme, e essa luva aí é porque tem alergia? É, não. É porque a firma dada tem que aproveitar, né? Ah, entendi. Vem trabalhar com tênis de mil real, luva, boné da óculos, tamo aí. Agricultura é ostentação. É, eu tava com o velhinho da lancha, né? E aí Eu aco. É. Tá, ame. É. É hora de abrir? É hora de abrir. Rogério, esse cliente seu todo sábado ele tá aí? Vem todo dia. Todo dia? Tem sete dias na semana. Ota! Leva alface e o que você tiver aí. O que você tiver ele leva. O cliente bom é assim. Leva o que tem na roça. Zé Neguinho é sangue bom. Pai de todos nós aqui da roça. Um dia nós vamos gravar com ele. Prontinho Rogério? Prontinho. Agora é só esperar o cliente buscar. Lavar primeiro né? Tá certo. Valeu gente. Tchau. 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 Esses tomates aí o senhor pegou por aqui também? Na Cobal Ah tá, na Cobal Aqui não tem plantação de tomate, tem? Tem não Tem não, né? Não é costume do pessoal plantar tomate, né? Ah não, é mais hortaliça, né? É, né? Aí tomate tem que pegar fora Tá certo Aí você sai fazendo pega de manhã aí É Tá certo Quatro e meia, vai pra lá e... Quatro e meia da manhã tá na Cobal? Tem sacolão? É, eu tenho a quitanda Uma quitanda? É Tá certo Tem fruta, banana, manga Um pouquinho de cada coisa Um pouquinho de cada coisa Abacate ali, abacate tá difícil de achar Abacate tá, abacate tá caro pra caralho Tá caro? Abacate tá caro Aí cabe tudo do golzinho Ajuda, né? O golzinho parece um caminhão Tá certo Tá certo Um mês que precisar Você vai tirar daqui? É, pra amanhã Quanto coisa eu pego Mas... Beleza, Rogério? Obrigado, Rogério Falou! Boas vendas lá Mais meia caixinha vendida aqui 5 minutinhos Valorize o agricultor sigam nossas redes sociais arroba o agro nosso estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter